E alô, 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 sem carteira assinada, não tem seguro-desemprego. O seguro-desemprego do Ministério do Trabalho já beneficiou mais de um milhão de trabalhadores brasileiros. Seguro-desemprego, uma conquista, é um direito. E agora vamos receber Diana Paul. Eu conheci um garotinho, é um gatinho lá da escola. Ele olhou pra mim sorrindo, e parecia me dar bola. No segundo vi que estava apaixonada, não pude em nada pensar. Eu queria ser a sua namorada, para ele poder me beijar. Quando eu descobri que era brincadeira, fui pra casa como eu chorei. Não tem muita coisa, minha mamaria, porque pra mamãe eu vou ter que aguejei. Ka-ke-ki-ko, cupido, o meu coração agora está perdido. Ka-ke-ki-ko, cupido, o meu coração agora está perdido. Ka-ke-ki-ko, cupido, o meu coração agora está perdido. Eu conheci um garotinho, é um gatinho lá da escola. Ele olhou pra mim sorrindo, e parecia me dar bola. No segundo vi que estava apaixonada, não pude em nada pensar. Eu queria ser a sua namorada, para ele poder me beijar. Quando eu descobri que era brincadeira, fui pra casa como eu chorei. Não quis dizer que era minha mamadeira. Não tinha muita coisa, minha mamãe, eu vou ter que aguejei. Ka-ke-ki-ko, cupido, o meu coração agora está perdido. Já quer que vá comigo, o meu coração agora está vencido Já quer que vá comigo, o meu coração agora está vencido Já quer que vá comigo, o meu coração agora está vencido Alô, 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 vamos realizar agora a creme cultural Que vai eleger o melhor povo modista do Brasil